O segundo semestre de 2017 promete ser de amplas discussões aqui no Parlamento Estadual. Um dos assuntos que deve gerar bastante polêmica é o projeto de lei complementar do Poder Executivo que extingue a autarquia responsável pela administração do Porto de São Francisco do Sul, no norte do Estado. A matéria deu entrada na Casa no mês de abril e atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Segundo o PLC, a extinção é necessária para que o governo cumpra sua parte no Acordo de Delegação para a Administração e Exploração do Porto, celebrado com a União em 2011. Além da CCJ, o projeto deve passar ainda pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os deputados também devem votar no segundo semestre a PEC que trata do fim da concessão de aposentadorias e pensões a ex-governadores do Estado. Já em plenário, os deputados têm apenas um veto para ser discutido. Trata-se do projeto de lei que declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina, a Associação Coral de Florianópolis. O veto já passou pela CCJ e aguarda pela apreciação em plenário. E como de praxe, no segundo semestre, os deputados devem analisar e votar o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA do Estado, para 2018. O Executivo deve encaminhar a proposta para a Assembleia até o fim do mês de setembro. O Executivo deve encaminhar a proposta para a Associação Coral de Florianópolis.